Ela é a mulher mais sexy que eu já conheci Tem algo especial que eu nunca vi E quando ela olhou para mim Logo senti um aperto no meu coração Deu pra perceber que ela é meio louca Disse que queria me beijar na boca Vai com calma Porque o teu ramo também tá aqui Mas ela disse que não Não quer nem saber Que essa noite vai ser minha mulher Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas o quê? Mas ela consegue me dominar Mas não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Por mais que eu diga que não É difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Ela diz no meu ouvidor Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Oh bebê, eu sou um cara discreto Mas ainda bem Que tu sabes guardar segredo Esse teu corpo me desvia Estou a gostar, mas não devia Tu sabes bem que eu não podia Podia, mas queria A verdade é que eu quero te ter Mas ninguém precisa saber Mas ninguém precisa saber Se não vai acabar bem Por mais que eu diga Por mais que eu diga que não É difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai E ela diz no meu ouvido Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Isso não vai Acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas o quê? Mas ela consegue Mã domina Mã domina Mas não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Por mais que eu diga que não É difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai E ela diz no meu ouvido Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai É, é, é Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não vai, não vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, 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 yeah Obrigado!